Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje teremos o que? Looks de provador de Natal. É o segundo vídeo já de looks de provador de Natal. Se vocês ainda não viram, primeiro vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Tá bem legal. E hoje nós estamos aqui na Renner e eu já vi um monte de looks legais, gente, pra provar aqui. E espero me enlouquecer e vamos pro provador. Não esquece, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que logo, logo vem os links de Réveillon. E bora pro provador! E vamos aí pro primeiro look, esse look lindo com essa saia lápis e esse body preto. Ambos R$99,90, tanto a saia quanto o body. E eu gostei muito dessa saia porque ela é uma saia bem apertadinha, assim, com esse detalhe na perna, nessa fenda. Eu achei linda. E esse body também eu achei que super combinou. Coloca aí um salto preto e você tá pronta aí pro Natal, pra qualquer outra data, assim. Eu achei bem legal, muito bonito. E esse body tá um pouquinho largo, porque é o tamanho G, mas eu quis pegar pra mostrar pra vocês. Olha esses detalhes aí. É tipo uma transparência que ele tem, eu achei bem legal, muito lindo. E nas costas, olha aí que lindo detalhe das costas, eu amei. Muito lindo. Esse próximo look é um look mais, assim, soltinho. Esse shorts eu super amei também. E essa blusinha, gente, olha essa blusinha. Não tem bojo nem nada. Desconsiderem aí os fios que eu acabei esquecendo de esconder. Mas eu amei esse estampo, eu achei super a cara do Natal. E o shorts custa R$99,90. E a blusinha R$89,90. Blusinha não, cropped. Olha aí o detalhe do cropped nas costas. Eu achei lindo, lindo, lindo. Aí você coloca uma sandália preta, show! Esse próximo vestido, gente, é um vestido bem a cara do Natal também. É um vestido mais soltinho. Eu super amei. O preço dele é R$99,90. E ele tem esse detalhe aí, trançado, cruzado aí no decote. Que deu todo um charme especial. Nas costas, ele não é assim, não tem muitos detalhes não. Mas na frente, eu super amei. Esse outro look, gente, essa calça é linda. É linda sim. Só que eu peguei o tamanho errado, gente. Eu peguei o tamanho G. Por isso ficou tão grande. Mas se fosse o meu tamanho, ia ficar lindo. Com esse cropped lindinho também. A calça custa R$139,90. E o cropped R$59,90 eu super amei. Porque é um cropped bem decotado. E se fosse o meu tamanho, vocês iam ver aí que ficou lindo. Ia ficar lindo, né? Não ficou. É que não tinha. Eu peguei o número errado. Por isso, olha o tamanho que tá. Totalmente folgado, mas a calça é linda. A roupa é super legal. Bem a cara do Natal. Uma outra combinação aí, bem legal, com os looks que eu já mostrei. Aqueles shortinhos com o outro cropped. E eu achei que ficou super bacana. Deixa aí nos comentários qual você preferiu. E esse último look, essa calça Panta Curte R$89,90. E essa blusinha de R$59,90. Esse cropped transparente aí. Bem transparente, mas que eu amei. Achei super a cara do Natal. E vocês? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram. Eu amei todos. E vocês? E aí, gente? Gostaram dos looks? Ai, eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda terça e quinta é um novo vídeo pra vocês. E nesse mês de dezembro teremos mais que dois vídeos por semana. Teremos vários. Logo, logo teremos looks de Réveillon. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.